Olá pessoal como que vocês estão hoje? Fala pessoal, saindo daqui, tivemos uma noite tranquila aqui no posto em São Paulo Pé, ducha, ducha quentinha ontem à noite, hoje pela manhã também e pagamos 700 pesos cada ducha, convertendo aí a conversão aqui do posto era 200 por um né, então até que ficou bem em conta né Hoje de manhã a gente experimentou a média linda né, foi uma delícia né Paulo? Sim, e agora a gente está saindo daqui né, Concordia e partindo para Buenos Aires, até mais pessoal Então lembrando, quem não é inscrito, se inscreva, compartilhe, curta, nos ajude, tá bom pessoal? Um grande abraço Então hoje o tempo parece que vai fechar ali ó, no sentido, parece que está fechado para chuva né Ontem à noite, 10 horas da noite, 27 graus, essa situação estava pelo menos no aplicativo ali, estava na sensação de 31 mas estava bem quente, ontem à noite, 27 graus E ontem à noite também tivemos contato com, chegou mais dois casais brasileiros com a Roupilha do Rio Grande Eles também estão indo para o Ushuaia, até aí já saíram hoje, hoje cedo, saíram antes de nós Eles vão fazer aquele tiro mais longo, mais quilometragem por dia, mas enfim, nós vamos mais tranquilo, né Vamos dar mais umas voltas, vamos entrando em outros caminhos, né Então sempre é assim Então agora passando o nosso segundo pedágio da Roupilha do Rio Grande Passamos o segundo Nessa rota aqui, nós fomos abordados duas vezes pela polícia mundial E as duas vezes foi bem, bem tranquilo, bem, os guardas ali bem, bem de boa, educados Só perguntaram o nosso destino, onde nós íamos E tiram o documento, bem tranquilo e só boa viagem Obrigado Obrigado Ah, 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 ah Agora vai acabar a moleza, então acabou a calmaria da rodovia, a pista é simples, agora é a muvuca da cidade, mas aqui ainda é bem sinalizado, o sol aí é bem tranquilo para dirigir, está bem sinalizado as faixas, placas indicativas, então está bem de boa. Estou aproveitando esse vídeo aqui, então para quem está chegando agora no canal e para quem já está nos seguindo, então a gente teve esse plano, essa ideia, esse sonho de fazer essa viagem já faz uns 5 anos, então de lá para cá a gente ficou fazendo pesquisas, olhando vídeos, pesquisando, até chegou o momento que decidimos iniciar, então compramos um, a princípio compramos uma Kombi, fizemos algumas viagens com ela, tudo, investimos nela, montamos uma Kombi Home, mas decidimos trocar ela, aí pegamos a Duster, como a gente já tinha uma Duster antes, investimos, investimos nela, fizemos uns móveis, tudo para fazer esse sonho se tornar realidade, então eu saí do meu trabalho, a minha esposa já é aposentada, funcionária pública, decidimos cair na estrada, então eu saí do trabalho, fizemos o que tinha que ser feito, adaptações, investimentos, tudo, e hoje estamos aqui em busca do nosso sonho, tentar realizar esse sonho, que é chegar até Ushuaia, então já estamos a caminho, estamos realizando ele. Música Música Então pessoal, nossa primeira missão cumprida, chegamos aqui em Buenos Aires, agora estamos aqui, aqui na praça, na área central, terceira missão da viagem cumprida, o pessoal, pessoal ali, tudo, Agora a gente vai dar mais uma volta por aí. Pronto, Juventude de Buenos Aires aí. Curtindo no final de semana. Danças, lá tem os manifestantes. Essa capital aqui é bacana. Bem movimentada. Os prédios históricos e antigos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu.